Chegamos a quase 270 mil vítimas do Covid, com o sistema de saúde em colapso e o ritmo de vacinação muito lento. Mais do que nunca, a pauta do Congresso Nacional deve ter como prioridade a proteção social e medidas que enfrentem os efeitos da pandemia. A semana foi dedicada à análise da PEC emergencial, que abre caminho para o pagamento do novo auxílio emergencial. Apesar da luta da oposição, prevaleceu a vontade do governo e o benefício será de apenas R$ 250. Como vocês sabem, defendíamos que o valor fosse de R$ 600, mas conseguimos uma importante vitória. A mobilização da bancada de Pernambuco garantiu a manutenção de recursos para o setor de tecnologia do nosso estado. As comissões permanentes da Câmara foram instaladas nesta semana, depois de um ano sem funcionar por causa da pandemia. Este ano, estaremos na Comissão de Seguridade Social, onde são discutidos os temas da assistência social, saúde e previdência, que são bandeiras de luta do nosso mandato. Mas também estaremos, mais uma vez, como titular da Comissão de Educação. Vamos continuar nossa luta para reduzir as desigualdades provocadas pela pandemia na educação. Teremos como prioridade a defesa de mais recursos para a área, da valorização dos profissionais, do Sistema Nacional da Educação e do Ensino Técnico e Superior. A educação é o caminho para construir o novo futuro do Brasil. Acompanhe o nosso mandato e deixe suas sugestões nas redes sociais.